Eu vou apagar o botonet e isso e não consigo. É bem feito, meu. Tu pensas que tens um PC do outro mundo e estás com ele e tal coisas abertas, é bem feito. Não sei, realmente agora que eu abro o teu Geass, não sei porquê, esta é a precaria toda. Tem boda merdas, mano. Tem virtual boxes, tem... Tem cena de Android... Tem novidia desatualizada... Já que está. Não sei para que é que é isto tudo. É Dropbox. Não vai-me mexer mais antes que esta merda crash toda. Deita isso no caixão de fogo eixo mais fácil. É mais fácil, mano. Oh, tens que ter assim, oh. A porta toda aberta. Ah, já agora. A passa é bicicleta. Oh meu, estás a dizer no stream, oh burro. O que é? Tu és mesmo autista, a sério. É pá, muda a passa. É pá, és mesmo autista. É, mas a passa era tão boa. Era muito má. Era muito má a passa, é. Tu não pensas, cara? Eu esqueci de fazer isso. Muda a passa, vai, tens permissões para isso. De que é que era a passa? Não sei. Tu tens? Eu tinha que ir para aqui sozinho e muda e ninguém aqui entra. Ah, é pá, é pá, é pá. Mas agora põe em Porto ou assim qualquer coisa. Exatamente, então não. Eu sinto-me triste, mas não consigo mudar a passo, espera aí. Eu não consigo, mas se eu sou muito a foto. Olha, mete isto. Ninguém adivinha isso. O que é que é para eu banir? Olha aí então. O que é que é que eu banir? Isso é que era uma pobre paz. A homem. Mesmo. Para meninos. Que bom ideia, Evelyn. Panoquiza. Oh, Geren. Vai, Geren. Geren da foto. E quer ser por aí assim uma cena? Vocês querem que eu jogue de quem? O canal foi editado. Oh meu, parem lá de sair e entrar, fogo. Vocês querem que eu jogue de quem? E zunga. Olha, está aí agora. Eu vou me esquecer disso. TF, jungle. Ah, boa da bomba. Deixem-me aguardar aqui a porta. Mas isso é para quê? Pá, vocês são muito a nada. Isso é para entrar aqui, man. Eu não posso entrar na sala aqui de rankers. Então eu vou mudar. Bom, não deixo pico já nem esse. Eu sei que é save, mas... Caraca, é de mim, mano. Ah, é de pintar, mano. Diga-me os picos. Vai-me roubar o barril, man. A quê? Não, não. Pode dizer que os barril, eu deixo. Pica aí ali, se calhar. É fixe só. A quem é que é jungle? Não sei, não sei. Eu pico. O que é que é jungle? GDA? Não sei, não sei. Eu pico. Piquem para vocês. Oh, João. Eu não vejo nada. Não sei do quê. Oh! Oh! Olha, vê isso. Epá! Eu não vejo nada. Este é o Poron. Este é o Madlife. Este é o Screw. Este é o Souza para mim. Pronto. Está feito. O Souza. Ele só se for eu. Tu foste estar pequeníssimo. Estás tramado. Está um caralho. Alguém quer ir publicar-se? O Tob? Ah, Arise. Não. Mas eu tenho que pegar o Lombol-Pombo. Eita. Olha, eu pico as a árvores não dá aqui. Porque se não vai dar mal. Por que é que vocês querem que eu pico aqui? Vamos lá Posso picar no Skarner? Não é mal Mas também tem lá um instar para me empurrar Vou pegar na bola Vou me armar em urso Mas se querem... Gnar, René? Fale-me quem queira Leve a Gnar, leva a Gnar Vou-me armar bem ali em urso Eles levam um gatinho Mesmo para derreter E agora... Só faltou a Graves Não, a Graves Já vai Pois, vai chamar tudo O que é? Aqui podes levar uma Gink Se tens um Tamecancho forte Porquê o meu peito? Pode ser uma Gink de só uma Tristana Não Ele vai-me dar a veia Tens Beta Protect Um Tamecancho forte Um Tamecancho forte Tipo, tens um Tamecancho forte Queres mais alguma coisa? Um Tamecancho forte Um Tamecancho forte Pá, mas se calhar a Gink se é melhor Vê? Eu disse que eu ia-me dar a veia Pronto, tá o bem, pá Boa, Sónia Ó mano, GTA Não tens o Peixinho Não tens o Sápio GTA Vai querer trocar contigo Patrícia Almeida Um... Já no suporte Não tens o Tamecancho Não tens o Tamecancho Não tens o Tamecancho forte Se tu agora dizes que não estávamos... Não tens o Tamecancho forte Porquê? Dava de volta? Porção, porção, porção Não dava? Se eu e tu recusarmos temos que trocar com outro para voltar a trocar Ah tá? Fica só no ar Fica só no ar Eu acho que a Sónia vai fazer uma amiga hoje Quem? A Sónia A Sónia vai fazer uma amiga hoje, aposto Vamos, vamos, vamos a botes Eu não acredito que isso Vou caber no ar Deixa o Bani chegar Sónia A Sónia vai fazer uma amiga E ficas já para a Sónia João, estás a dar porrada no Micro Oh meu É mano Olha, o micro que está bem é afastado Mas às vezes estás porrada no Micro Opa, isso é o que eu vou ter aqui de lá. Para nada, não é justo o talco. Ai, tive que se pôr a frejo. É, se lhes, é melhor do que a área dos meus amigos. Isto não tem nada a ser. Mas olha, eu esqueço-me de tanto. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me esquecer. Opa, fala-se algo que eles ouvem pelo meu. É isso que eles ouvem pelo meu. É, pelo teu microfone, cara. Ok. É, realmente, tipo, picar em Rengar contra Thumb Kent. Não é lá uma grande ideia. Silver 3 Alistar, Diamond 4 Orianna. Plate 2 Mal-Fight, Plate 5 Rengar, Gol de 3 Lúcia. Ok. Já sabes, não, calma. É só, é só não fidares a loja e pronto. Pá, a ver, vai, vai-nos, Edram. Pá, estou a receber mensagens de apoio. Eita, não são tão fofinhas como a Rengar. Não, não são tão fofas como a tua. Obrigado. Ei, eu pensei que fosse ser como a minha. Ei. Ei, foda-se. Calma. Ei, como é que ela foi. Ei, colega. Não digas que estás com ele. Simão. Simão. Ah, já tenho medo. Simão. Não, mas desliguem-se agora um bocadilho. Deixa-nos fazer só um bocadilho. Oh boy, não. Acabou com a gente até a gravar um bocadilho. Oh my. Simão. Simão, isto está a ser gravado. Simão. Simão. Pode ser usado quando eu te interio-me. Tá bom. Você só vê. Depois ficas um mês sem ver porno. É simão, sério. Por favor, desligue-se agora um bocadilho. Oh simão. É simão, se eu poderei, vou te ver no último. Também acho. Sem medo. Também acho. Quem manda, manda. Homem da casa. Anda cá, GTA. Vou tocar uma beca de guitarra ao pé de ti. Vai. Não vais-me comer, pai, não? Não. Por aí já. Ei, mas estás-me a dar um linguado? Olha aí. Olha aí as porquices, mano. Vou continuar. Olha, o urso está a gostar. O rambeça vem de toda. Oh, rambei o rabinho. Pá, vou começar com o double aqui. Eu acho bom. Já, já, já. E mete-se logo ele. Eu começo com o R. É mais ou pior. É mais melhor que o R. Mais melhor que o R. Mais melhor que o R. Teste que eu dei exausta? Exausta? Dá-me a dar muito dado nesta merda. Calma, não deixes de smipers, não? Não. Não. Isto aqui... É a Frentex. Pumba. Ah, vai uma lambidela. Pumba. Duas. Duas lambidelas. Ele ficou tímido agora. Iiiiiiii. Oh, pessoal. Eu não estou muito a ler que vocês estão escrevendo chato. Porque eu... Não posso. Olha que ele é o faker. Pois é, é preciso ter cuidado. Mas é só o domingo. Epá, para caso de Rengar, Alistar e Malphite. A minha pick é mesmo de save contra eles. Vamos. Vamos. A Orianna põe a bolinha no Rengar e ele só tem... Seu Rengar. Pinta a fidelidade e... Bye bye. Tá bem, mas eu estou cá. Então, olha-se. Tá bem, o Rengar lá para o litigame é que eu saco algo de medo. Ih, olha o mid já. Não tens tempo de o comer. De... Eu vou ao mid, eu vou ao mid. Comer o... Espera aí, espera aí. Eu vou foder o gatinho na jungle. Diz-me que o gatinho venha aqui. O gatinho, lindo! Seu bichininho! Não, não é! Eu vi esta merda numa estrema. Até pa és muita nuva! Ah, eu pensava que a tourria focar o mininque que estava ali. Não esperava que ela fosse focar o grande. É uma sintetiva. Acerta-lhe com charme. Claro que tenho mais. Caralho, olha lá a frigida. É, não fui porque ela tem ali. Sem ter de pepinho. Depois vai para o terceiro... Não me deixe fight, que está tudo marado. Vou fazer aqui um caranguejo pessoal, que eu ainda não comi. Finalmente mata lá a fome. Uma pessoa com fome não é uma pessoa. Posso ir ao bote? Se quiseres. Não é se quiseres, tu é que mandas. Agora até... Vai, 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 vai. Faz coisas acontecerem. No preto, no preto. Calma, para aqui, para aqui, anda, anda. Ai o saber... ... Pronto, já está. Nice. Foda-se. Muito está bom isto. Já estou a encher a vida. Mal feito, vai fazer flotas. E um Drake a level 4? Isso é que era. Bora então. Pronto, vamos lá. Bora? É muito arriscado. É nada, bordo. Acho que o Ringer não está a contar. Mete aqui uma larda. Vou puxar para fora. Deixa puxar. Olha, já está a bola. Cuidado. Faz aqui. Ah, não está. Estão caindo ao melee. Foda-se. O gajo gosta mais de mim, mano. Só por ser urso. É um burrinho afim. Foda-se. Que jungla, mano. Calda o Drake a level 4 só. Aprendam. Ninguém está a contar, mano. Aqui está. Best jungler é o E. Best urso. Pá. Não, não é nada. Faz o double a brincar sem medo. Vou fazer o item vermelho da zona. Não, não está lá para o meio. Ele gasta o ult e eu morre. Tu não tens o E. Deixa eu ver. Este GTA, que Deus. Pronto, já estão a ir à loucura. Eu já vi. Ele tinha o ult e o... Já estão a ir. Eu mesmo gastava o ult. Tu és o Papa, Mega Gnar. Boas para quem está a chegar agora a se treino. Não é preciso. Ele estava a soro. Por isso eu o mandava ao ult para fugir. Eu morria. Não me serve nada. Eu morria e depois o Popo ganha. Estão em táticas de... Olha. Como é que eu tenho 2 kills? Já fiquei com aquele robote? Master 2. Master 2. Foi o Reda.